Vai, vai! Vai, vai! Ooooooh! Aplausos! Bravo, bravo! Aplausos! D'accordo, diamo! Qui è Davide? Hai, americani! Vi è Davide! Restore! 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 O que é americano? Aie! Aie! Ce a dizer? Bravo, bãe! Bravo, Bãe! Bravo, Iani! Hai com o cheiro a ta! Ai o ta-ti! Bravo, bãe! Agora, eu teo teo! Bine, Iani, surcate! Fibã! 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 syntax... Iani, Iani, goings... Bravo, bãe! Aie, bãe! Aie, bãe! Aie, bãe! Ca- aerul Word, aia! Ala, bãe! Aie, bãe! Amém! Bine! Hai musta, hai musta! Bine! Fui nebun bă, ia-ncule! Fui nebun bă! Fui nebun bă! Fui nebun bă! Fui nebun bă! 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 Așa, bă! Amate, Amate! O que é isso? . . . Ai! Vai, puxar em casa! Dê-meu, bravo! Ai, uita, mano! Bine! Wow! Asteam-te, mais forte, mais forte! Ai, vai, vi! Davi! Cu pavântul, que a luna-i pe rau! Cu pavântul, que a luna-i pe rau! Va, avai! Cu pavântul nos rau na luna! Cu pavântul nos rau na luna-i pe rau! Avai, avai, avai! Câmplame, avai! Câmplame! Avai, avai! Ha, avai, avai! Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vão, vem, vem! Vão, vem! Vão, Luka! Vão, vem! Vão, vem, vem! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?